Continuamos em 14 de julho, né Matheus? De 2015. E esse trem, ele mesmo disse, esse trem é meio esquisitão. Mas ele fez uns elodios, né Matheus? Por que, Matheus? Ele é mais econômico. Era, né? Ele era mais econômico, era menos poluente. Interessante. E, e também, era, era, ele era mais, mais, ele tinha mais aceleração. Era? Mais velocidade, como assim? Velocidade eu não sei não, mas dizia que a locomotiva voida continuava sendo mais veloz naquela época. Ah, essa não é vapor? Essa aqui não é vapor não, essa aqui é a diesel. Ah, é a diesel, já era diesel? Era dos anos 20. Ah, dos anos 20, e a vapor continuava sendo mais veloz, era? Continuava sendo, mas no diesel, a eleição era, menos poluição e menos gasto. Ah, bom, legal. E era mais econômico, porque queria chegar também em tempos de manutenção. Ah, dava menos manutenção, né Matheus? É, se bastava ligar a chave. Provavelmente, muito menos mão de obra também, né Matheus? Não tinha aquela coisa do carvão. É, menos monosamento. Quase zero monosamento. Zero o quê? Monosamento. Ah, faz piada. A mão de obra do carvão, né Matheus? Das pessoas, da casa de máquina, né Matheus? Que não existia mais, era diesel. Entendi, Matheus, ele fez piada. Mas ele assim usava vapor. Ah, usava menos. A sua potência. Ah, então não desprezaram assim, de uma vez, os trens a vapor, né? Mas um dia ainda ia, tá gostando de desprezar, mas não justamente. Tá bem, ok Matheus, ok. Valeu, obrigado. Ainda pareceria elétrica também. Tá bom Matheus, obrigado, viu? Obrigado.